Após ver o forte sucesso de Jesus no Flamengo, o Palmeiras resolveu mudar. Na temporada passada, o Palmeiras acabou demitindo o Filipão para contratar o Mano Menezes, só que o Mano, infelizmente, não deu certo. E pensando nisso, Dona Leila foi atrás de um grande treinador, um treinador de nível mundial. E por incrível que pareça, Guardiola é esse treinador. Foram meses de negociações até o ok do espanhol. O espanhol aceitou o desafio por um valor de R$ 120 milhões anual. Ou seja, ele vai receber R$ 120 milhões em apenas uma temporada. Dona Leila deixou bem claro para o Guardiola que ele não vai contratar absolutamente ninguém, porque o time já é forte o suficiente. Mas será mesmo que é forte para vencer Libertadores Brasileiro e Mundial? Veremos no PES Experimento de hoje com esse carinha aí, Pepe Guardiola. E está aí, Pepe Guardiola sendo apresentado ao Palmeiras. Está ali o diretor esportivo do Palmeiras, né? O assistente do Guardiola logo atrás. Vamos ver se vai dar certo, né, rapaziada? Tem tudo para dar, até porque o Guardiola é um baita treinador. Felipe Melo cumprimentando o Guardiola. Lembrando, molecada... E olha o Dudu ali. Vai cumprimentar o Guardiola também. Lembrando, molecada, que o Guardiola está disponível no patch da Marfute. É disponível exclusivo para PC. Então, se você tem o patch 2019, na verdade, 20 para PC e quer jogar com o Guardiola, outros treinadores e muito mais por aí, vindo por aí, eu vou deixar a página da loja aqui embaixo na descrição. Se você quiser comprar, você vai ter que ir lá no Facebook deles e negociar com o dono da Marfute. É um preço fixo já, só que eu não lembro de cabeça. Mas vai lá, conversa com ele para você comprar esse patch sensacional, hein? Vale muito a pena. E logo, logo, teremos mais novidades em relação a isso. Está aí o Guardiola se reunindo com o diretor esportivo do Palmeiras. O diretor falou ali, ó. Acho que devemos buscar o título do campeonato neste ano. O que você acha? O Guardiola falou, não quero descartar completamente nossas chances na Comebol Libertadores, mas vencer o campeonato é nossa prioridade, né? Legal, legal. Ele quer vencer o campeonato, que é o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores. Temos aí a coletiva de imprensa. Pepe Guardiola sendo apresentado a toda a mídia do mundo, né? Brasil, Argentina, dos países europeus também. Está todo mundo aqui no Brasil para essa apresentação. Ele está perguntando, quais são as suas chances de ser campeão no seu primeiro ano aqui? Quero agradecer a todos por esta oportunidade maravilhosa. Tenho certeza que podemos vencer o campeonato este ano. Temos grandes jogadores, um banco de reserva excelente e um técnico de elite como eu. Caraca, sensacional. Já chegou, né? Botando ele lá em cima. E o cara é o Pepe, né? Já venceu quase tudo no futebol. Acho que só está faltando aí uma Copa do Mundo e o Campeonato Brasileiro e o Libertadores, né? Que ele pode vencer aí com o Palmeiras. Qual estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? E o Guardiola fala ali, não podemos culpar os outros por quererem ver resultados, mas eu penso que jogar bonito é tão importante quanto vencer. Se você vai vencer, tente vencer com estilo. Esse é o estilo de futebol que a torcida quer ver e eu pretendo dar a ela. Palavras de Pepe Guardiola, hein? Falando que vai jogar um futebol bonito. Vamos ver. E tá aí, Pepe Guardiola escolhido como técnico do Palmeiras, né? Ele falando que é uma honra imensa ser trazido para fazer a diferença neste clube. Prometo que vou fazer o máximo possível e blá, 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 blá. Tá aí o time que o Guardiola vai ter à sua disposição, hein? São esses jogadores aí, é um baita time, vamos ver se ele vai conseguir fazer esse time jogar. Lembrando que esses experimentos aqui que eu faço no Pro Evolution Soccer é simulando. Eu vou até jogar uma partidinha lá no fim da temporada, mas toda temporada vai ser simulada. Eu não vou comandar absolutamente ninguém. Quem escala o time é o Pepe Guardiola e quem comanda também é o Pepe Guardiola. Só lembrando também que eu não vou vender absolutamente ninguém e eu não vou contratar absolutamente ninguém, tá? Eu vou simular do início ao fim e aí no fim da temporada a gente vê se o Guardiola vai conquistar algum título e a gente faz um joguinho para ver se o Guardiola renderia aqui no Brasil, né? Falecada, antes de começar, vamos botar aquela meta de 5 mil likes, deixa o like, é muito importante, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando que está rolando sorteio de uma camisa lá no meu Instagram, então segue lá. Se não começou, vai começar agora, no sabadão, então já segue lá, andrea.luiz1993. Ative o sininho, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vamos começar, rapaziada. Lembrando não, rapaziada, que o Palmeiras vai jogar o torneio de pré-temporada, que é o Florida Cup, vai jogar também a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e um possível Mundial lá em dezembro, hein? Será que o Palmeiras vai para o Mundial? Só vai se vencer a Libertadores, hein, molecada? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular até o dia 1 de dezembro de 2019. Lembrando que eu não vou contratar e vender absolutamente ninguém, rapaziada. Vamos ver se o Palmeiras vai ganhar alguma coisa. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que o Palmeiras ganha tudo com o Guardiola no comando? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber, molecada. Vamos lá, vejo vocês no dia 1 de dezembro. Uma hora depois... E chegamos aqui no último dia da temporada praticamente, rapaziada. Agora vamos ver os resultados, hein? Vamos começar com a Copa do Brasil. Será que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, rapaziada? Vamos lá, rodadas, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Guarani, depois o Ceará, depois o Corinthians, depois o Flamengo e na final o Atlético Mineiro. Campanha épica do Palmeiras, hein? Classificação por gols. O líder de gols ali foi o Gustavo Scarpa com 8. E o nosso segundo foi o Dudu ao lado do Bruno Henrique, cada um com 4 gols na competição. Parece que o Palmeiras dominou aqui, né? Assistências. O líder foi o Gustavo Scarpa com 6. Gustavo Scarpa jogou muito, hein? Títulos individuais. Dudu era para ter sido o Gustavo Scarpa, né? Mas o Dudu venceu e o prêmio de melhor técnico foi para o Guardiola, né? Time do torneio, vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Temos o Ricardo Goulart, o Dudu, o Bruno Henrique, o Gustavo Scarpa e só. O meio campo é todo do Palmeiras. Que beleza. Agora, Campeonato Brasileiro Série A. Será que o Palmeiras mandou bem? Vamos lá. Classificação. Hum, não mandou bem, rapaziada. Ficou na 11ª posição com 53 pontos. Cara, muito atrás do campeão Flamengo. O Flamengo foi campeão com 23 vitórias, 9 empates e apenas 6 derrotas. Mandamos mal aí no Campeonato Brasileiro, né? Acho que o time focou muito na Libertadores ou na Copa do Brasil. O artilheiro do Brasileirão foi o Eduardo Sacha com 15 gols. Em segundo ficou o Gabigol e o Ricardo Oliveira, cada um com 14 gols. Vamos dar uma olhada em assistências. O líder foi o Romero do Fortaleza. E o Gustavo Scarpa ficou na 8ª posição, rapaziada. Vamos olhar aqui agora. Títulos individuais. O cara do torneio foi o Dê Arrascaeta. E o prêmio de melhor técnico foi para o Jorge Jesus. Time da temporada. Vamos dar uma olhada. Guerreiro, Eduardo Sacha, Dê Arrascaeta, Verde Ribeiro, Ilharão. Nosso time só temos o Dudu, né? Enfim, não mandamos muito bem. Não fizemos uma grande temporada aí na Série A do Brasileirão. Vamos olhar agora a Libertadores, rapaziada. Fase de grupos. Palmeiras passou no grupo 4 com 11 pontos, né? Passou ao lado do Huracan. Agora vamos olhar o mata-mata. Nas 8ª de final, o Palmeiras eliminou o Alaú. 5x2 no total. Nas 4ª de final, o Grêmio. 2x1 no total. Semifinais, Cruzeiro. E na final, venceu o River Plate nos pênaltis 7x6. Olha aí, rapaziada. Palmeiras, então, está no Mundial. É isso mesmo? Está no Mundial. Pode pegar o Liverpool na grande final. Bom, vou começar o Mundial aqui, rapaziada. Eu só vou mexer no time do Palmeirão para ver se está tudo ok. Gustavo Scarpa jogando de ponta. Não, 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 não. Quem estava jogando no início da temporada? Eu não lembro. Eu lembro que eu não vendi ninguém, mas pode ter saído porque alguém pode ter pagado a taxa de rescisão, né? A química do Palmeiras está muito ruim, cara. Está muito ruim a química do Palmeiras. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou com esse time aí mesmo, porque é o melhor em questão de overall. Vamos tentar eliminar esse time chinês. E aí a gente vai para o próximo jogo. Passamos nos pênaltis. Quase que o Palmeiras cai na semifinal, meu amigo. Vamos pegar o Liverpool na final. E está ali o Dudu falando. Não temos medo do Liverpool. E, Dudu, não provoca os caras não, cara. A gente vai para o final sem provocar ninguém, cara. A melhor coisa que a gente faz. Salah, Mané e tem um tal de Gonchar. Não sei que jogador esse não. Mas deve ter sido algum bugzinho no patch. Lembrando que esse patch é novo ainda. Eles estão ajeitando, galera. Então é normal a gente encontrar alguns erros. Alguns jogadores fictícios. Aos poucos eles vão ajeitando. Fechou? O nosso time está montado. Vamos tentar aproveitar o Gustavo Scarpa aqui com a Satana para cima. E eu só vou dar uma olhada aqui na configuração em geral. Está estrela, sete minutos. É isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Para cima do Liverpool, testar esse time aqui e testar o Guardiola. Será que vai dar bom? Vamos ver. Chegou o dia da grande final da competição internacional de clubes. Apesar de ser um torneio curto de apenas uma semana, ele serviu para ver de perto vários estilos de jogo diferentes, jogadores que a gente não vê sempre e a torcida de várias partes do mundo. Também não faltou emoção na disputa pela vaga para esta final. E a gente espera ver um grande jogo no dia de hoje. Muita gente vai reconhecer de cara este que é um dos mais famosos estádios da Holanda. Talvez até da Europa inteira. É o time escalado, rapaziada. Foi o time que eu mostrei para vocês lá no início. Vamos ver o time do Liverpool, né? Eu tinha visto alguns jogadores ali, mas eu não olhei com tanta atenção assim. A final do Mundial vai ser na Holanda, no estádio do Ajax. Alisson Mandai, que é uma tip, tem o Arnold Robertson, tem o Fabinho Keita, Mané Salah e o jogador Bugadinho ali. Eles deixaram o Firmino no banco de reservas, hein? Hey, Guardiola! Vamos ver se você consegue levantar mais um Mundial dessa vez com o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras não tem nenhum título de Mundial de Clubes. Vamos ver se consegue agora, né, rapaziada? Vamos lá, para cima deles. Olha o... Ih, Felipe Melo já está nervoso. Ô, Felipe Melo! Falta! Não deu nada, que beleza. Olha! Quase que eu já começo o jogo tomando. Calma, rapaziada. Não. Olha! Uh, Everton! Segurar esse time do Liverpool vai ser difícil. Vai, Dudu. Para cima do Van Dijk, ó. O Dudu está bom. Ai, Dudu! Mas eu gostei do Dudu. Está bem rapidinho, hein? Deixa bater. Ô, Everton! Foi! Bugou demais agora, cara! Foi o jogador bugado que fez o gol. A bola desviou, né? E matou o Everton, né? Vai ficar difícil mesmo. Bom, 1 a 0. Dá para empatar e dá para virar, rapaziada. Só preciso jogar um futebol um pouco mais ofensivo. Dá para bater de frente. Vamos lá. Eu gosto muito do Felipe Melo. Mas nesse jogo aqui eu vou de Lucas Lima. E só vou jogar com o Bruno Henrique de volantão. Será que vai dar certo? Vamos ver. Que ajeitada. Marca, marca. Isso! Contra-ataque. Vai, Dudu. Vai, Luiz. Que bola! Cara, cara! Gustavo escapa! Aí, gol! Por cima! Na drag! Ai, não! Gustavo escapa! Para a puta, mano! Deve ter estourado o microfone aí, rapaziada. Foi mal, cara! Eu bati certinho, velho! Bati certinho por cima! Luiz. Ai! Luiz Adriano! E olha o Guardiola mandando. Volta, volta, volta a concentração. Vocês viram o Guardiola ali mandando se concentrar, rapaziada? Luiz Adriano está cansadão. E mesmo assim, ele foi para cima do Matip e conseguiu levar uma tarde. Boa! Vamos lá! Não tomar, não! Toma, não! Everton! Só deixando claro, rapaziada. Eu não sou palmeirense, não, tá? Mas eu tenho um grande respeito pela instituição Palmeiras. Não só pelo Palmeiras, mas por todas as equipes do Brasil. Oh, Everton! Mito! Ah, ninguém na sobra. Everton! Sensacional! Está salvando a gente! Vamos, Carpa! Olha o contra-ataque! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Está cansado, Dudu! Parou, olha, Dudu! Era só botar na frente, Dudu! Tira daí, velho! Pode ser agora, hein? Três contra três. O time do Liverpool também está cansado. Lá em cima está livre. Por cima, bolão! Ai, caraca, velho! Vou aproveitar que o time dos caras está bem cansado. Vou botar o Roger Gerdt, que já saiu do Palmeiras, mas ainda está, né? E o Dudu está cansado. O Luiz Adriano também, mas... Borra! Oh, Davidson! Ai, vamos lá, vamos lá, Davidson! Eu sei que você é um pouco aneleno, mas eu confio em você. Lucas Lima. Olha só, não está impedido, não! Uh, Alisson! As substituições vão ser feitas agora. Mas o Zé Rafael teve uma excelente oportunidade. Bati mal ainda. Estou batendo igual o PES de 2019, né? Uh, usa gol, hein? Pode ser o último lance. Opa, sobrou! Parte! Uh! Uh! Está impedido, Davidson! Não, não, não! Parou, para, 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 para! Boa! Vai tomar o vermelho. Nós paramos a jogada, rapaziada. Vai tomar o vermelho. Não tem mais nenhuma substituição. Já fiz as três, né? Ou seja, eu não posso botar um zagueiro no lugar de um atacante aí para recuar um pouquinho o time, né? Pelo menos foi o Luan, que não é o melhor zagueiro do nosso time na trave. Caraca! Eita, Everton! Está um jogaço aqui, hein, molecada? Está um jogaço, cara. O Liverpool mandou o vantagem para cima e eu estou sem zagueiro aqui, ó. Aí tomei no finalzinho. Ah, mano! No finalzinho, galera! Ah, que maldade, cara! Que maldade, galera! Que maldade! Ah, molecada, não deu para vencer o Mundial com o Palmeirão. Foi um jogão, foi um jogão. Tive a chance ali com o Zé Rafael, mas eu perdi, né? Mas tá, beleza. Só lembrando, molecada, que quando eu faço experimentos, o que vale é a partida simulada. Eu só jogo um joguinho ali para testar como é que ficou o time e tal, para tentar vencer um título. Mas o que vale mesmo é a partida simulada. Por isso que eu estou carregando aqui de volta para a gente simular e ver o resultado final. Se o Palmeiras ganhar, vai ser o campeão. Não ganhou, foi vice mais uma vez. Foi vice na partida da jogada comigo e também na simulada, né? Mas tem problema não, rapaz. Até porque esse time do Liverpool está bem apelãozinho, né? Está aí a reunião do diretor com o Guardiola, né? Mas demos a volta por cima. É, parabéns por termos atingido o objetivo. Aquele apagão logo no começo foi difícil de recuperar, mas a próxima temporada está logo ali. Legal, né? Reunião do diretor com o Guardiola. E olha ali, galera, depois de temporada medíocre, o Guardiola promete novidade. Ah, não foi tão ruim. Vai, não foi tão ruim. É, podia ter sido pior. A gente venceu a Libertadores. Tornei mais importante aí da América do Sul e quase batemos o Liverpool na partida jogada, né? Infelizmente não deu, mas quase, molecada. Foi por pouco. São os registros gerais dessa temporada, né? O cara foi o Gustavo Scarpa. Ele fez 20 gols e deu 16 assistências. Limitou demais, né? O resto não jogou, não. Basicamente só jogaram 11, 12, 13 jogadores só, né, rapaziada? Enfim, esse foi o primeiro experimento. E se o Guardiola fosse treinador do Palmeirão? Se ele fosse treinador de um clube brasileiro? Até que ele mandou bem, cara. Brasileirão não foi tão bem assim, mas vim só a Libertadores e a Copa do Brasil. Libertadores que é o desejo do Palmeiras e de todos os clubes brasileiros. E ele venceu e quase bateu o Liverpool no Mundial. Esse Liverpool ali foi sacanagem, cara. Foi sacanagem, mas batemos na trábia, rapaziada. Vou fazer mais experimentos aí com o Guardiola, outros treinadores, outros clubes. Então fique ligado no canal da Edeco. Muito obrigado pela presença. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho